Qualquer ferramenta que tiver uma setinha na ponta, se eu clicar e segurar, ele acaba expandindo e me mostrando mais opções. Então aqui nessa ferramenta que é a ferramenta pincel, eu tenho ferramenta pincel, ferramenta lápis e a substituição de cor. Eu quero usar a ferramenta pincel. E tem também a letra B aqui, para as três. O que isso significa? Significa que se eu clicar, segurar e ele mostrar, eu posso chegar aqui e escolher lápis, por exemplo. Se eu clicar de novo, eu escolho substituição de cor. Mas se eu não quiser clicar, segurar e fazer a mudança, eu posso ir apertando a letra B e automaticamente ele vai alternando entre as três ferramentas que aqui estão. Esse tipo de menu é legal porque, já imaginou se ele acrescentasse aqui mais três ferramentas? E cada um desses botões que tem outras ferramentas eu também tivesse que mostrar, tivesse que aparecer aqui, ia virar um inferno. A gente ia ter muita ferramenta para poder administrar isso. A gente ia ter muita ferramentas.